Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. A Prefeitura de Belém, por meio da CEMEC, Secretaria Municipal de Educação, criou em 2021 a Coordenadoria de Educação para as Relações Étnico-Raciais, Poderé, com o intuito de fortalecer e efetivar, dentro das escolas, a educação antirracista. A relação com a educação antirracista, ela parte, ela se origina dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos negros. Então, isso é uma demanda muito antiga, se tratando de Brasil a nível nacional, e aí ter uma Prefeitura dentro da sua Secretaria Municipal de Educação, com uma coordenação específica, significa a institucionalização de uma política pública que responde a uma demanda social. Então, nós já desenvolvemos formação para os professores, para o pessoal de secretaria, administrativo, merendeiras, porteiros, todos esses já passaram por formação que trata da temática da educação antirracista, das questões das relações étnico-raciais. Então, ter a Poderé, ter um trabalho sistematizado dentro da rede municipal de ensino, na perspectiva da educação antirracista, é fundamental. E é um ganho, né, para a sociedade, para Belém e para o nosso sistema de ensino. Ele atravessa os muros da escola, ele vai para a família, ele vai para toda a sociedade. Então, esse projeto, ele já pensa, de uma forma geral, a sociedade. Ele vai para além da escola. E dentro dessa perspectiva de luta contra o racismo, foi criado o projeto Escolas Antirracistas, que pretende incentivar e fortalecer a implementação da Lei 10.639 nas práticas pedagógicas antirracistas envolvendo todos os educadores e educadoras da comunidade escolar. A gente vive num racismo estrutural. A gente foi criado, assim, né, com, às vezes, com piada, com fala discriminatória, que a gente nem tem noção do que a gente está fazendo. Então, quando tu começa a trabalhar, dentro da sala de aula com as crianças, tu também consegue te perceber. Meu Deus do céu de aula! Porque eu vejo que as professoras, elas querem também ter domínio sobre o que falar, como falar, como alcançar. E elas estão vendo a CODERER como uma forma de se instrumentalizar. A CODERER, né, ela tem sido muito importante, uma parceira muito forte dentro desse projeto. Ela veio nos dar mais motivos, assim, para trabalhar outras questões com eles. De todos os momentos que a gente já vivenciou, eu acho que esse ano está sendo o melhor. Porque esse projeto, ele está sendo, assim, um bálsamo no nosso trabalho na escola. O racismo é um sistema de opressão que acontece em todos os territórios e em todos os espaços da sociedade. Por isso, o projeto, inicialmente, criou polos pilotos em oito unidades educativas municipais. Damos, Escola Municipal de Educação do Campo, Madalena Travassos. Dauti, Anexo Santo Antônio. Daico, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Liceu Mestre Raimundo Cardoso. Daente, Escola Municipal de Ensino Fundamental, República de Portugal. Dazaque, Unidade de Educação Infantil, Isaac Cunha. Daágua, Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental, Rótere. DaBel, Anexo Solar do Acalanto. DaBem, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Augusto Meira Filho. A ideia de que a gente tenha oito polos é de que a gente consiga descentralizar as ações tanto quanto possível. Uma experiência em cada distrito, tentando dar conta das experiências que são possíveis de acordo com as realidades de cada distrito. Então, a gente vai ter pelo menos oito possibilidades diferentes de combate ao racismo. É treinar o nosso olhar, pensar esses espaços diferentes, como a gente vai superar esses desafios que a gente encontra nesses diferentes territórios. Acho que essa experiência, ela traz isso pra gente. Combater o racismo em todas as suas formas de ocorrências no cotidiano escolar é necessário para que possamos ter estudantes antirracistas. Pois, como diz Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. A gente, em geral, a gente sofre muito. Todo tipo de racismo. Cor, religião, sexo. E lá na nossa casa, eu já ensino ele a isso. Que, independente do que você seja, você não é melhor e nem pior que ninguém. Então, são crianças que já vão sair com uma reflexão muito mais clara do que é o respeito, do que é a empatia, do que é ser um antirracista. Como a equipe da Coderer nos instruiu, a gente precisa racializar o que a gente trabalha em sala de aula, o nosso conteúdo, os nossos objetos de conhecimento. Até para que as crianças, primeiramente, se percebam, percebam as outras e entenderem e fomentar relações de respeito. Eu acredito muito que vai mudar a visão deles para o futuro, de se aceitarem, de lutar pelos direitos deles, de que essa sementinha foi plantada e vai ficar para sempre no coração deles. É um projeto inédito e revolucionário, fruto de uma política educacional pensada para todos, sem distinção de raça, gênero e território. As escolas antirracistas são a semente de uma educação transformadora que nos faça erguer os punhos, honrar os corpos pretos amazônicos e respeitar a dignidade. Tem sido muito importante para ele aprender essa diferença, aprender que todos nós somos iguais. Então, que a gente possa contribuir de fato, concretamente, verdadeiramente, para que eles possam lutar por situações de um racista. E a gente sabe que a criança, ela reproduz. Então, ela vai reproduzir tudo aquilo que ela aprendeu na escola, vai reproduzir na sua casa, com seus familiares. Então, em última análise, se as pessoas são ensinadas a ser racistas, elas podem ser ensinadas a ser antirracistas. Elas podem ser ensinadas a combater o racismo desde a mais tenra infância, ao longo da sua vida. Então, ver dentro da escola sendo trabalhado é, assim, uma realização de um sonho mesmo. Porque enquanto existir racismo na nossa sociedade, a gente não pode dizer que vivemos uma sociedade essencialmente democrática, porque o racismo, ele denota desigualdade. Então, a gente precisa superar o racismo, a gente precisa considerar a equidade social para a gente poder entender o que, de fato, é democracia. Escola antirracista! Aplausos 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 Amém.